Eu tenho diversas novidades e vários projetos em andamento. Por isso, pela primeira vez no canal, eu tive que criar um vídeo como esse, um vídeo de novidades. Primeiramente, uma grande coisa ocorreu relacionada a Roblox. O CriaJou foi adicionado no programa Roblox Educators, ou seja, Educadores Roblox. Agora o canal faz parte da lista oficial de educadores da plataforma Roblox. A segunda novidade tem prazo de validade. O It.io, que é a maior plataforma de distribuição de jogos índio no mundo, está com um bundle, ou seja, um pacote com mais de 1.400 jogos e assets de desenvolvimento de jogos. Por apenas 5 dólares você leva esses 1.400 itens, e eles são todos seus para sempre. Não tem pegadinha. A questão é que você vai doar esses 5 dólares, esses 5 dólares são reuniados para instituições nos Estados Unidos. Você pode doar 5 dólares ou mais, naturalmente. E por que eu estou falando desse bundle aqui, desse pacote? Primeiro, porque são mais de 1.400 jogos e recursos de desenvolvimento de jogos. Tem pacotes de sprites, tem pacotes de música, pacotes de sons, fora que são 1.400 jogos. Quantas vezes eu vou repetir isso? Tem vários jogos de primeira qualidade nesse bundle. Segundo, um produto meu e do Cria Jogo está no bundle, ou seja, nesse pacote em que as contribuições já passam de 3.500.000 dólares que vão ser doados, tem um produto do Cria Jogo. Então o Cria Jogo está fazendo parte dessa história, que talvez seja a maior doação individual, em termos de uma empresa só, doando, esse ano nos Estados Unidos, para essas causas. E nós estamos fazendo parte disso, então você pode participar. E mesmo que você não se importe com a causa, você pode comprar para ter todos esses jogos para você. É incrível. Tem jogos ali que pode ser que em 20 anos, jogando, você não vai conseguir jogar todos os jogos incluso. O produto do Cria Jogo que está incluso é justamente o que eu divulguei no vídeo anterior. Os vídeos em tempo real do processo de criação do cachorro Dash Hound no Blender, no estilo dos gráficos do Playstation 1. Além disso, esse pacote também inclui as fotos de referência que eu tirei e, claro, o principal item de todo esse produto, que é o arquivo Blender do cachorro modelado. Então você pode usar esse cachorro modelado, inclusive, nos seus jogos. Só o meu produto sozinho custa 5 dólares. Por 5 dólares você vai levar ele e mais outros 1.400. Como mais de 300 mil pessoas já compraram o pacote, isso quer dizer que são mais de 300 mil pessoas vendo um produto meu, vendo o meu nome e o nome do Cria Jogo. Então é absurdo, é insano, é incrível, é bizarro a quantidade de coisas inclusas nesse pacote por apenas 5 dólares. Eu estou, desde o começo do mês de maio, desenvolvendo um clone do Trello no Godot. Por que isso? É um exercício de UI, interação com o usuário e interface gráfica, UI avançada no Godot. Além disso, não só apenas UI avançada, o Godot Trello, que é como eu chamo esse projeto, que é o clone do Trello no Godot, ele tem conexão real-time, suporte a múltiplos usuários colaborando em real-time nesse clone, dentro do Godot, e reatividade de dados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que assim que você criar, por exemplo, um card, igual o do Trello, que você cria um card dizendo uma tarefa para fazer, outros usuários que estão vendo esse mesmo deck de cartas, esse mesmo baralho de cartas de tarefas para fazer, eles vão ver esses dados refletidos imediatamente na tela deles. Se você edita o título, por exemplo, de um cartão, vai aparecer para o outro usuário imediatamente, é isso que é reatividade. E mesmo que não tenha outros usuários que você esteja sozinho naquele deck de cartas de tarefa para fazer, a reatividade quer dizer também isso. Você alterou lá o título, ela reflete automaticamente na interface. E qual que é o intuito desse projeto Godotrello? Primeiro, o Godotrello vai ser código aberto, então qualquer pessoa vai poder baixar e experimentar e conhecer o que foi feito no código. É uma ótima ferramenta de aprendizado para você desenvolver jogos multiplayer no Godot, para você aprender a desenvolver UI e interações de usuário avançado no Godot, para você aprender reatividade, para você aprender como organizar dados de um projeto complexo no Godot. E não só no Godot, você pode pegar aquilo e usar como experiência para outras plataformas. Por exemplo, a minha experiência vem de desenvolvimento web, vem de desenvolvimento de aplicações e back-end. E eu estou trazendo isso para o Godot e colocando isso no Godot. E segundo, eu vou lançar um curso por cima desse processo de criação dessa UI avançada e dessa conectividade real-time no Godot. Vai ser um curso avançado e vai ser em inglês, porque a abrangência é muito maior. Porém, saiba então dessa novidade. Eu já estou desde o começo de maio, está sendo bem trabalhoso e talvez ainda tenha mais um mês de trabalho. A outra novidade que eu quero falar nesse vídeo é que eu ainda também estou produzindo o meu vídeo documentário sobre a participação no Lodon Dare. O meu jogo ranqueou uma alta posição relacionada à atmosfera, porém eu fiquei em uma posição baixa relacionada à gameplay, porque realmente não tem gameplay, é uma experimentação. Mas foi um ótimo experimento de aprendizado. E claro, está sendo muito legal devido à criação do documentário. Eu criei então um jogo do início ao fim, incluindo toda a arte 3D, em 3 dias. Fique ligado que vai sair esse documentário em breve aqui no canal. E em relação ao meu jogo de Roblox? Eu publiquei o primeiro devlog e não publiquei mais nada. É justamente porque sem tantas coisas que eu estou fazendo em andamento, eu estou fazendo um malabarismo, que o jogo também está indo aos poucos. Eu ainda não liberei o episódio do devlog, porque eu quero que aconteça o seguinte. Assim que eu terminar o Godotrelo, eu terminar o curso de Godotrelo, terminar o documentário da Lodon Dare, eu vou voltar o jogo do Roblox, tá? Vou publicar a segunda parte do devlog, e vou continuar o desenvolvimento a todo vapor. Aí sim, eu quero focar no jogo de Roblox 100% nele. Por isso que eu quero terminar todas as outras coisas pendentes, para ter foco só no jogo de Roblox. Para não ter que ficar fazendo um malabarismo. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo de novidades que ele é jogo. São os últimos dois meses que foram bastante excitantes. Os próximos meses também serão cheios de projetos. Ah, e se você ficou até o final, essa é uma pequena novidade que não é relacionada ao canal, mas é relacionada a mim e a meu cachorro. Eu comissionei o artista dado do Brasil para fazer uma arte minha e do Koda, o meu dashi round. Os links para os itens falados no vídeo estão na descrição do vídeo e no site do CriaJogo, criajogo.com.